Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Pugliese e eu estou de volta com vocês com mais uma aula para o curso de alfabetização. Hoje é a aula 20 sobre compreensão de texto. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? E eu vou sortear o e-book Conhecendo as Letras e os Sons para todo mundo que deixar o comentário aqui no vídeo. O sorteio vai ocorrer no dia 31 de janeiro. Participe! Antes de começar a falar de compreensão, eu quero explicitar uma diferença importante. Em muitos cursos que eu dei, quando eu perguntava o que é leitura, muita gente me dizia que leitura é compreensão. No entanto, a leitura propriamente dita, quando a gente passa os olhos pelas palavras, nós estamos extraindo o pronúncio e o significado de uma palavra, de letras. E é claro que nós fazemos isso porque nós temos um propósito, nós temos um objetivo. Nós lemos, nós passamos os olhos pelas letras porque nós queremos compreender a mensagem escrita. Então, é importante ficar claro que o ato de ler não é o mesmo que compreender. Ler é decodificar as palavras. E o objetivo desse ato, o objetivo da leitura é compreender a mensagem escrita. Então, se ler não é compreender, ler é extrair pronúncia das palavras escritas. Então, o que é compreender? Compreender é a habilidade que a gente tem de extrair o significado do texto. E essa habilidade vai muito mais além do que você entender um simples encadeamento de palavras de uma frase. O processo de compreensão é complexo. Estão envolvidos múltiplos fatores perceptivos, linguísticos e cognitivos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Muitos autores e pesquisadores que estudam a compreensão propõem modelos para explicar esse processo, essa habilidade. E esse aqui é um modelo simples, que mostra como é importante. É um modelo atual do entendimento do que é a compreensão. Nesse modelo simples, mostra os fatores que estão envolvidos aqui. Então, a gente tem na entrada, que é a escrita. A escrita é processada ortograficamente. Ao mesmo tempo que a gente tem a fala, que tem o processador fonológico. E esses dois processadores estão o tempo inteiro indo e vindo, que para escrever a gente precisa da fonologia. E quando a gente vai codificar a fala, a gente também precisa do processador ortográfico. Esses dois processadores de entrada estão ligados ao processador semântico, que é aquele processador que vai ver o significado das palavras. E paralelo a ele, nós temos o processador contextual, que é aquele que vai ajudar a dar o significado para o texto através do contexto. Eu vou mostrar para vocês um modelo um pouquinho mais elaborado. Não vou ficar entrando em detalhe aqui no vídeo de cada um desses elementos, porque se eu fosse fazer isso, eu ia ficar aqui umas cinco horas. Mas eu vou mostrar para vocês, de maneira geral, como o processo de compreensão pode ser complexo. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a minha tese de doutorado, porque lá vocês vão encontrar um texto rico falando sobre compreensão. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, ler, se aprofundar no assunto, procure esse documento, está aqui embaixo, é só clicar, ele abre, e você vai ter um bom material de estudo para aprofundar os seus conhecimentos. Então, a gente tem aqui, como no outro modelo interativo, a entrada visual, e vemos as unidades ortográficas e fonológicas agindo juntas. E depois que a fonologia e a ortografia se juntaram, nós temos, então, a representação da palavra escrita, que é a semântica, o significado da palavra, é feita uma identificação. E aí, conforme as palavras vão sendo identificadas em uma frase, o processo de compreensão começa a agir. Isso tudo, gente, ocorre ao mesmo tempo. Então, a gente tem análise sintática, a representação do texto. O tempo inteiro nós estamos fazendo inferências sobre o que nós estamos lendo. O conhecimento que você já tem sobre o assunto ajuda ou não no seu processo de compreensão. E outras características linguísticas também são bem importantes, como a fonologia, a sintaxe, a morfologia, o léxico. Então, eu trouxe esse diagrama aqui somente para vocês verem quantos elementos estão envolvidos no processo de compreensão. E por ser uma habilidade tão complexa, não adianta você só ter a habilidade de decodificação. Existem outros elementos que precisam estar envolvidos para que haja compreensão. Então, primeiro, o texto precisa ser claro, coerente, ele precisa ter coesão, porque um texto mal escrito pode levar à falta de compreensão. Então, é importante que o leitor tenha algum conhecimento prévio sobre aquele assunto, não que ele não possa começar. É lógico que, se você precisa adentrar em um assunto, não conhece nada sobre aquilo, você vai fazer várias leituras. As primeiras serão mais complicadas, mas, conforme você vai entendendo mais sobre o assunto, os textos vão ficando mais claros e você começa a compreender melhor. E também existem várias estratégias de leitura que o leitor pode utilizar para compreender melhor um texto. Bom, daqui para frente, vocês vão ver que o vídeo vai ser bem lúdico, eu vou trazer bastante atividade, que é para explicar isso aqui que eu acabei de falar de uma forma bem clara. Eu quero que vocês entendam bem quais são as estratégias de leitura que nós podemos usar em sala de aula para que vocês facilitem a compreensão dos seus alunos. Então, existem estratégias de leitura que nós podemos fazer antes da leitura, algumas durante a leitura e também depois da leitura. Não é só entregar um texto para a criança, falar, lê e responde as questões. Isso não garante que ele desenvolva a compreensão de leitura dele. Então, você, enquanto professor, precisa utilizar de algumas estratégias, antes, durante e depois, para melhorar a qualidade da compreensão de leitura da criança. Então, vamos começar com estratégias que nós podemos utilizar antes de ler. Quando vocês pegam um texto, é importante definir para os alunos os objetivos da leitura. Para que a gente está lendo esse texto? A gente vai ler só para o prazer? Nós queremos comunicar uma ideia? Você quer praticar leitura em voz alta? Você quer revisar sua própria escrita? Nós estamos lendo para aprender alguma coisa diferente? É importante, sim, dizer para os alunos por que vocês estão lendo. E ativar o conhecimento prévio. É importante conversar com os alunos sobre um determinado assunto que vocês lerão. Por exemplo, uma vez eu estava dando aula em um primeiro ano e nós iríamos ler um texto que estava falando sobre insetos. Eu comecei a conversar sobre insetos de maneira geral com as crianças, o que eles sabiam, o que eles não sabiam, tudo. E deixei as crianças levantarem hipóteses. Nós conversamos por meia hora, 40 minutos, e todo o conhecimento que eles tinham sobre o assunto foi ficando mais claro, mais evidente. E quando eles passaram para o texto para ler, o conhecimento prévio que eles tinham sobre o assunto já havia sido ativado. Às vezes eles não tinham, mas eles ouviram um amigo falando e foi importante para aprender. A leitura daquele texto vai ser mais significativa. Com certeza ele vai ter mais compreensão do que ele está lendo. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um pedacinho de um trecho do texto Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Kant. Kant é um filósofo antigo e eu, particularmente, acho a escrita de Kant bem difícil. Mas o que aconteceu? Quando eu estava no doutorado, eu tive que fazer um trabalho sobre Kant. Eu ia dar uma aula sobre Kant. E tinha que ser uma boa aula. Então, eu comecei a ler os livros dele e o primeiro livro que eu comecei a ler, eu falei, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Porque eu li metade do livro, eu não registrei nada, eu não consegui entender o que ele estava dizendo. Foi muito complicado. E eu posso dizer que eu tenho uma boa compreensão de leitura, eu não tenho muita dificuldade para ler. No entanto, eu estava tendo dificuldade para ler aquele texto. Então, eu tive que encontrar outras estratégias para poder ler. Eu fui procurar textos, outros autores que criticavam, falavam sobre o texto dele. Outros artigos que começavam a explicar o texto dele e as ideias de Kant. E através dessas outras pessoas, com uma outra forma de escrita, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a teoria dele. Então, depois de um, dois meses trabalhando com outras leituras, eu decidi voltar ao livro do Kant. Então, eu comecei a entender. Então, é importante sim ativar o conhecimento prévio de alguma maneira. Sendo pelo aquilo que você já viveu ou sendo por trazer textos mais fáceis de outras pessoas para que você comece a entender um pouquinho a ideia e sim depois ir para o texto mais complicado. Depois vocês dão um pause aqui no vídeo e tentam ler esse parágrafo para ver o que vocês entendem. E aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Outra estratégia que você pode utilizar enquanto professor é estabelecer previsões sobre o texto. Reparem que eu estou colocando números, tá? Então, já foi um, dois. Essa é a terceira estratégia que você pode usar antes da leitura. Então, quando você pega um texto, alguns aspectos daquele texto já podem te ajudar a pensar sobre o que você vai ler. Então, o modo como ele está organizado, título, ilustração, cabeçalho, tudo isso ajuda. E eu vou mostrar para vocês agora como isso realmente ajuda. Olhem só este texto, tá? É um texto escrito em japonês. Então, nós não sabemos japonês. Será que a gente consegue saber o que está escrito aqui? Tem alguma ideia do que está escrito aqui? Não. Nós não conseguimos porque são símbolos que nós desconhecemos. No entanto, se eu pego um texto em japonês como esse, eu tenho muito mais elementos para começar a fazer inferências sobre o que eu posso ler, sobre o que eu irei ler. Então, olha, esse comprovavelmente é um texto de jornal, tá certo? Nós temos aqui o Maurício de Souza, Turma da Mônica Jovem e um outro autor. Essa ilustração já me faz perceber que ele é um texto que vai falar sobre a Turma da Mônica. E no momento em que eu percebo isso, os meus conhecimentos prévios sobre Turma da Mônica já são ativados, o que vai fazer com que ela, se a leitura, fique muito mais fácil. Então, eu acho que com esse exemplo, dá para perceber muito bem a importância do contexto. Muitas vezes o que a gente faz é dar um texto cru para a criança, sem imagem, sem referência de onde aquele texto foi tirado. E quando eu acabei de dar esse exemplo para vocês, dá para perceber o quanto o contexto faz diferença para o levantamento do conhecimento prévio, ok? A mesma coisa aqui. Se a criança já tem, por exemplo, uma ideia de como uma receita é estruturada, que por mais que ela não saiba alemão, você, professor, não saiba alemão, você consegue saber aqui que nós estamos falando de uma receita, ingredientes, o tempo de preparo, modo de preparo. Então, a estrutura do texto, como a gente coloca um texto, se você já tem conhecimento dele, também vai te ajudar a pensar no que você vai ler. E aí, se você me diz, se agora você está me dizendo assim, ah, mas todos os exemplos que você deu agora foram em japonês e alemão. Claro que eu não estou conseguindo ler. Então, agora vamos ver um em português. Olha só. Um jornal é melhor do que uma revista. Um cúmio em costa é melhor do que uma rua. No início, parece que é melhor correr do que andar. É preciso experimentar várias vezes. Prega várias partidas, mas é fácil de aprender. Mesmo as crianças podem achá-lo divertido. Uma vez com sucessos, as complicações são minimizadas. Os pássaros raramente se aproximam. Muitas pessoas, às vezes, fazem-no ao mesmo tempo. Contudo, isso pode causar problemas. É preciso muito espaço. É necessário ter cuidado com a chuva, pois destrói tudo. Se não houver complicações, pode ser muito agradável. Uma pedra pode servir de âncora. Se alguma coisa se partir, perdemo-lo e não temos uma segunda chance. Bom, esse texto está em português. Vocês conseguem entender do que está se falando aqui? Alguém tem alguma ideia? Se você achou a ideia, deixe aqui nos comentários para eu saber quantas pessoas encontraram o significado desse texto sem o contexto. Ok? Olha, vou pôr agora o contexto. Eu tenho um título, eu tenho uma figura, eu melhorei o texto. Então, está aqui. Agora, eu já sei do que eu estou falando. Eu sei que é um texto sobre empinar pipras. Agora, tudo faz sentido. Continua sendo o mesmo texto. No entanto, um contexto fez toda a diferença. A mesma coisa com esse texto aqui. Eu acho muito divertido fazer esse tipo de atividade, porque parece que acende uma luz no fim do túnel. Olha, estava lá e eu não vi, né? Então, novamente, se os balões estourassem, não se ouviria o som, pois tudo ficaria muito distante do andar certo. Uma janela trancada também evitaria de se ouvir o som, pois a maioria dos edifícios tendem a ser bem isolados. Sendo que a operação toda depende de corrente elétrica contínua, uma interrupção no meio do fio também poderia causar problemas. É claro que o indivíduo poderia gritar, mas a voz humana não é suficiente forte para se ouvir longe assim. Um problema adicional é que uma corda do instrumento poderia arrebentar. Neste caso, não haveria acompanhamento para a mensagem. Torna-se claro que a melhor situação envolveria uma distância menor. Haveria, então, menos problemas possíveis. Com o contato face a face, o número de coisas que poderiam não dar certo seria mínimo. Do que será que está se falando aqui? Alguém tem alguma ideia do texto sem contexto 2? É bem difícil, né? No entanto, quando eu coloco para vocês o contexto, está aqui a primeira imagem, dá para ter uma ideia do que está se falando, não é? Então, a segunda imagem, que aí a gente já sabe, tem título, tem imagem, a gente já começa a saber do que... Vê essa imagem, lê esse texto, pronto! Você já sabe do que a gente está falando, né? Então, para vocês verem, eu trouxe aqui textos para a unidade adulta, mas vocês viram como o contexto faz toda a diferença no entendimento de um texto, mesmo para aqueles indivíduos que já conseguem decodificar a escrita. Uma outra maneira de promover as estratégias antes da leitura é fazer pergunta sobre o texto aos alunos. Então, se você dá um texto para os alunos com contexto, como dessa maneira aqui, você pode começar a perguntar o que vocês acham que vai estar escrito aqui, né? O que será que acontece? Será que está explicando como faz pipas? Será que é uma história sobre pipas? E deixem as crianças fazer perguntas sobre o que elas acham que vai acontecer no texto, porque hoje a gente tem a cultura na escola de entregar o texto e as crianças responderem. Mas nós podemos começar a trabalhar, principalmente de forma oral, as perguntas que você faz a respeito daquele texto. Essas perguntas, essas pistas sobre estabelecimento de previsões sobre o texto vão ajudando a criança a construir um significado sobre o que ela vai ler. Então, vocês podem perguntar coisas sobre o cenário, sobre os personagens, um problema que você acha que vai ter naquele texto, a ação que vai ser tomada, como eles acham que a história vai se resolver e o que será que essa história quis dizer. Resumindo, tudo o que a gente pode fazer antes da leitura vai ter a finalidade de fazer o aluno descobrir as utilidades da leitura, transformar aquele leitor em um leitor ativo, não alguém passivo, mas alguém que sabe por que ler e que assume a sua responsabilidade enquanto leitor. Eu ainda tenho bastante coisa para falar sobre a compreensão, estratégias que nós podemos fazer durante a leitura e após a leitura, mas esses são assuntos para o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo de compreensão parte 2. E se você gostou aqui do vídeo sobre compreensão parte 1, deixe seu joinha, porque isso ajuda bastante o meu canal. E essa foi a aula 20 do meu curso de alfabetização. Se você não conhece o curso ainda, procure aqui a playlist, eu vou deixar o link, curso de alfabetização. E faça desde a aula 1, vai te ajudar bastante em sala de aula. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um grande beijo, tchau!